Boa tarde, boa tarde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o estado de Minas Gerais e o povo da sua história. Também falaremos dos acidentes de Samara. Minas Gerais se localiza na região sudeste, junto de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem 20,87 milhões de habitantes. Seus principais pontos turísticos são Tiradentes, Paracatu e Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade de Minas Gerais que surgiu a partir do desbravamento de terras e por conta da mineração. Existe uma grande quantidade de minérios, incluindo a pedra sabão, usada muito em esculturas e por isso é uma das principais cidades de Minas Gerais, por conta da vasta herança histórica e artística. Na época do Brasil colonial, entre 1707 e 1709, houve um confronto armado envolvendo os bandeirantes, portugueses e os imboabas, imigrantes de outras regiões do Brasil. O principal motivo do conflito era a disputa pela exploração das minas de ouro, recentes cobertas na região de Minas Gerais. Os paulistas queriam exclusividade na exploração da região, pois afirmavam que tinham descoberto as minas. Os imboabas venceram. Os paulistas foram derrotados e foram procurar ouro em outras regiões, como Goiás e Mato Grosso. Na época, a sociedade mineira tinha a seguinte organização social. Os escravos, que eram trabalhadores forçados que provinham da África. Os desclassificados, em que não tinham nenhum ofício ou posição social definida. As camadas médias, em que eram padres, grampeiros, profissionais, liberais, artesãos e vendedores. E os ricos, que eram comerciantes e donos de minas. As estradas reais foram criadas pela coroa portuguesa como uma forma de oficializar os caminhos para o transporte de ouro e minérios. As principais eram o caminho velho, que ligava ouro preto e Paraty, e o caminho novo, que era ligado ao porto do Rio de Janeiro. Prazer, sou o doutor Vilas Boas, formado em Medicina, na USP. E hoje falarei sobre as principais doenças causadas pela mineração e seus sintomas. A silicose é uma doença que causa uma fibrose pulmonar e atualmente não possui cura. Alguns dos seus sintomas são a tosse, tontura e náusea. Outra doença é a intoxicação por mercúrio, causada pela sua inalação. A partir do reflexo do sol na água, que bate diretamente nos olhos dos mineradores, eles acabam adquirindo a cegueira lentamente. A partir... A partir da degradação ambiental que ocorreu principalmente pelo ocidente de Mariana, foi se transmitindo a febre amarela, causada pela picada do mosquito Armagox. O barroco é uma forma de arte, arquitetura, música totalmente exagerada. Com um extremo sentido... Esses raios de luz... São religiosos, históricos ou mitológicos. Ela foi criada para tentar recuperar os seguidores da igreja que haviam sido perdidos por conta do luteranismo e tentava usar essa maneira exagerada para atrair as pessoas. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, fazia suas obras na pedra sabão. Foi o principal representante da arte barroca brasileira. Começou as suas obras com 40 anos. Pois filho de um homem branco com uma mulher negra, tinha liberdade criativa e produção de ideia. Faleceu em 1814. Olá, eu sou José Bezerra e hoje falarei um pouco sobre a relação entre Minas Gerais e América Latina. América Latina é uma divisão... Uma divisão... Que burro, dá zero pra ele. ...visão territorial, cujos países são periféricos. Ou seja, extraem a matéria-prima e fazem parte da periferia do capitalismo. Enquanto isso, países como Inglaterra e Estados Unidos são centrais, ou seja, fazem parte do centro do capitalismo. Eles têm uma tecnologia muito avançada e têm grande influência na economia e política mundial. Sobretudo, os países da América Latina extraem matéria-prima e exportam para os países centrais. Essa relação entre países centrais periféricos originou-se na época da colonização. O Brasil, por exemplo, era a colônia de Portugal e era daqui que saiam todos os minérios e matérias-primas que iam para Portugal. Com isso, podemos perceber que a relação de dominação e subordinação com a América Latina e o resto do mundo sempre existiu. A Samarco é uma empresa privada que pertence à Vale e BHP, que fizeram diversas doações muito altas para a maioria dos partidos políticos. A Vale doou 48,8 milhões de reais para eles em 2014. E por uma coincidência, as empresas sempre conseguem licenças ambientais para todos os seus projetos. A Samarco é uma mineradora que retira minérios de ferro do Brasil para exportar para o resto do mundo e ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Essa extração gera rejeitos que são depositados nas barragens, que geram lixo e problemas. Mas, para eles, o dinheiro é mais importante. Em 5 de novembro de 2015, a barragem se rompeu, matando pessoas, destruindo cidades e vidas, contaminando rios, represas e mar. Mesmo assim, a Samarco continua rica. E até hoje, pescadores estão sem seus meios de vida, famílias desabrigadas e o meio ambiente continua sendo afetado. Estamos aqui com a Samarco, de 23 anos, que foi afetada pelo acidente. Como ele afetou sua vida? Eu perdi minha família e como eu não tenho família que mora no estado, eu estou precisando viver o ar livre. E eu estou aqui, minha casa foi destruída e eu estou tudo devido a dinheiro para eu conseguir ir a minha construção. Então, a Samarco, alguma empresa, não te deu dinheiro nenhum? Ainda não. Quantos anos você vivia? Eu vim ficar com uns 6 anos. Você já tinha percebido algum problema da barragem? Não tinha percebido, porém, os moedadores começaram a ouvir, os moedadores falaram que a barragem estava com um problema. Aí eu comecei a prestar mais atenção, só que eu não pensei que ia acontecer isso. Muito obrigada por passar os meus depoimentos para vocês. Vai! Valeremos também! Olha os meus depoimentos para vocês! Olá! Vem! Vem! Você só colocava! Quando você estava a fazer ela! Vem! 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 Ele está de 안as! Vem!!